Olá, seja bem-vindo a mais uma emissão da STP TV. Ângelo Torres é um rosto conhecido de todos, um nome consagrado, quando se fala de teatro e cinema. É um ator, é um artista e é um amigo, obviamente. Hoje é meu convidado e junto vamos debater o tema genérico, cultura de massas ou cultura de minorias, o teatro e o cinema. Fique atento à emissão, pois logo de seguida o Patrício Trovada juntará-se a mim para debatermos os temas mais pertinentes do momento. Para já vejo esta breve reportagem sobre o tema que destacámos para hoje. Numa altura em que o teatro e o cinema dão cartas, é importante pensarmos qual será o caminho para estas duas áreas. Muitos são aqueles que se dedicam a estas duas áreas. Um pouco por todo o mundo surgem cada vez mais novos realizadores, novos atores e também novas formas de produzir cinema e teatro. Estará o grande público preparado para isto? Estarão as salas de cinema preparadas para o cinema independente? E as novas peças, quem irá vê-las? Prepare-se para um tema que dá muito o que falar. Hoje aqui na Sueste IPTV vamos debater sobre tudo isto. Fique atento e depois, por que não ir até ao cinema ou ao teatro? A cultura agradece. Como digo, tenho comigo o Ângelo Torres, uma pessoa que eu desejava imenso ter aqui nas emissões da STP TV. Por razões óbvias, não vou falar de currículos, não vou falar de carreiras, não vou falar da importância artística e como persona que o Ângelo Torres tem para os são-premenses e para os africanos em geral. O que eu posso dizer é o seguinte, é que lamento, de uma forma geral, que os artistas, que os atores africanos, e eu disse que falava de uma forma geral, que não tenham o tipo de exposição e de representação mediática que deveriam ter nos nossos países. Essa é a única introdução que me apetece fazer sobre a presença do Ângelo aqui. Posto isso, faço já uma pergunta ao Ângelo, que é uma pergunta que eu quero fazer há algum tempo, sobretudo, porque estou em condições de fazer essa rasteira ao Ângelo. Para quando uma grande metragem feita por ti? Para quando o teu grande cinema, para quando o teu grande momento como realizador? Porque agora, mais do que nunca, acho que chegou a altura de fazeres um grande filme, com a tua marca, com a tua visão sobre as coisas. Estou em vésperas. Já estive mais próximo do que pensava. Tenho agora um projeto entre mãos, que é uma longa metragem, escrita por mim e por um amigo meu. A ideia é minha, escrita com um amigo meu, porque eu, tecnicamente, falando de escrita de guião, tenho algumas lacunas. Então o que eu faço é suprir essas técnicas com pessoas que têm mais conhecimentos do que eu. Ajudou-me imenso um amigo meu chamado Miguel Paiva, que é um guionista português, amigo, e ajudou-me a escrever uma longa metragem, que é tipo, foi assim, tipo, epifania. Eu conto muitas histórias. Para além de ser ator, sou contador de histórias. Ou melhor, sou contador de histórias e também ator. E o desejo de contar histórias e a vontade de contar histórias e o gosto de contar histórias fez-me, durante muito tempo, ter essa semente de querer contar histórias para mais pessoas. Porque quando conto histórias, geralmente o meu público chega, cheguei a contar para quase duas mil pessoas e não passei disso. Quinhentas, mas diariamente ou quase diariamente, como eu conto para quarenta, cinquenta putos. E sempre tive vontade de contar histórias de forma mais abrangente. E uma vez vindo de Pombal, tinha acabado na noite, fiz, estava lá, estive lá três dias, enquanto contava, durante o dia contava crianças, e na última noite contei no Cine Teatro de Pombal, contei para adultos. E a última história que contei era um conto popular japonês, um conto zen, e no dia seguinte de manhã, estava no comboio, de repente, pá, cruzei. Então, o que é que fez-me cruzar? Porque o grupo de teatro do qual faço parte, a Associação Teatro Guerreiro, em que 95, 96% dos atores são de origem angolana, e muitas vezes contamos juntos, alguns deles que sabem falar quimbundo, falam em quimbundo. E eu dizia, pá, é tão mediado, tão sonoro, tão bonito ouvir essa língua, por que é que nunca se fez nada assim de peso em quimbundo? Então, eu disse, uau, você podia adaptar essa história? A problemática angolana, em que o espaço dramático por uma questão financeira fosse Lisboa. Então, foi o que fiz, somei um mais um, deu dois, e eu prefiro um mais um, em vez de um mais um, dois, porque dois é uma unidade, é um número só. Prefiro um e um, que faz outra unidade, onze, mas são dois números. Então, fez um e um, deu onze, e fiz uma adaptação de um conto chamado Túnel, em que é um conto de redenção. E é um conto que se fala, assim, de uma forma resumida, fala de um samurai que era muito bom, foi contratado por um shogun para tomar conta da área do Arendelle, e disse, eu quero que tu tomes conta desta gueixa em particular. O shogun já era velho, o homem de seus 60 anos, o samurai jovem, a gueixa jovem também era, portanto, um, apaixonaram-se, e quando chegou o vídeo do shogun, ele surpreendeu-os uma noite no fundo do jardim, com quatro guardas, só que o samurai era tão bom que o despachou os cinco e fugiu com a amada. Entretanto, o tempo foi passando, a gueixa foi educada, ensinada para anglosos, e ele, como samurai, não podia dar luxos e abandonou-a numa tasca um dia e seguiu o seu caminho. Só que, à medida que ele ia cumprindo esse caminho, ele deu-se conta que ninguém queria contratar um samurai desgraçado porque matou ao seu patrão. E a vida dele foi caindo em desgraça. Anos depois, ele chega numa aldeia em que acolhe-no, sem perguntar como é que ele chamava, de onde que ele ia, nem para onde que vinha. Apenas disseram, parece cansado, faminto, come e bebe. No dia seguinte disseram, se quiser ficar connosco, podes ficar. A alvoro fica daquele lado e essa cabana fica destinada. E o tempo foi passando e ele deu-se conta que ele tinha encontrado o lugar dele no mundo. Uma noite, dormindo, ele acorda num alvoroço, ele pergunta o que é que se passa. Um dos filhos da aldeia, via da cidade, morreu. Morreu como? É que, contornando a montanha que separa a aldeia da cidade, veio uma avalanche e arrastou-o para o precipício e ele morreu. Então, por que não fazem o túnel? Ah, não há homens para fazer o túnel. Ele descobre, para ler do sítio, a missão dele nesta vida era cavar o túnel para evitar as mortes. E começa a cavar o túnel. Vinte anos depois de cavar o túnel, ele é surpreendido por uma pessoa, ele já não saía do túnel para cumprir a sua missão. É surpreendido por uma pessoa com uma tocha e perguntar, és tu o Sankey? Eu sou. Sabes quem sou eu? Ele, não. Eu sou o filho do homem que tu mataste há 25 anos atrás. Vem cá vingar a morte do meu pai. Ele diz, ok, mas eu aceito que me mates com uma condição. Deixa-me acabar o túnel. Estamos a falar de um homem que já estava há 25 anos a cavar o túnel. Estava velho. E o rapaz disse, está bem, eu sento e espero. E ele reparou, este homem está velho. E disse, olha, velho, eu tenho pressa em vingar. Passei 20 anos na minha vida a cultivar esta vingança. Senta-te que eu acabo o túnel. E ele diz, essa missão é minha. Se quiseres cavar comigo, cavarás. Cavar por mim é que não. E os dois começaram a cavar juntos a montanha. No interior, no seno, no aman, dama da montanha. E o tempo foi passando. No início, o rapaz perguntou coisas de vingança. Por que o mataste? Como é que foi? Ele sofreu ou não sofreu? É um assassino. E à medida que o tempo foi passando, perguntou, amavas muito ela? Por matar por ela? Por que o mataste por ela? Por que é que é um amor? O que é que é um amor? Matar ou morrer por ela? Como é que era o tempo quando ele morreu? Como era o tempo na aldeia do meu pai naquela altura? Como é que as pessoas viviam? E tu, vives de quê? E começaram a falar da vida, do tempo, do sol, das estrelas, da lua, dos sonhos, das ambições, dos desejos, dos sonhos das pessoas. quando acabam o túnel, o saquei disse, acabei a minha missão, se quiseres, podes matar-me agora. E disse, não mates na terra para que o meu sangue não suje o chão. Deixa o meu rio. Deixa o meu rio e o rio levará o meu sangue para o mar. E deixaram o rio, o saquei lavou-se, entregou a cabeça. O rapaz levanta o sabre, quando vai para cortar a cabeça, para o movimento no ar e diz-lhe, eu não sou capaz de matar o homem que lhe ensinou a viver para além do outro, o meu mestre. E adaptei a história para um problema que na minha cabeça passa a ser Angola dos anos 80, em que por causa da guerra, um homem mata e foge e vem parar a Portugal. E o rapaz, o filho das pessoas que morreram, acaba por descobrir que o homem está em Portugal do Val da Muraíra. E diz logo, até vem de Luanda de Angola até cá, desloca-se ao Val da Muraíra, descobre-o, diz, olha, vem cá para matar, também é uma história. E ele diz-lhe, então, eu aceito que tu me mates, mas com uma condição. Deixa resolver o meu problema, depois resolvê-lo, depois me matar. Entretanto, o rapaz acaba por enterar-se do problema do bairro, o bairro embrenha-se no rapaz, o rapaz embrenha-se no bairro e no final, o bairro desfecho. Só que, no entretanto, fala-se da problemática da guerra, não é? É que na guerra, todos nós, os países do sul, que somos assolados por essa guerra, por essa tragédia que é a guerra dos nossos dias, numa guerra, há mortos e há massacres, há um monte de coisas. É que na guerra, como se diz, cumpre, depois questiona, não é? E esses resultados da guerra não vão, quando um dia tivemos paz, a paz cabala em África, vamos ter que sentar e chorar e discutir o nosso passado e fazer como a África do Sul fez, uma verdade de reconciliação gigantesca, não é? E superar esses problemas, esses traumas de guerra, essas marcas que ficam, um monte de coisas. Mas a África do Sul teve a sorte de ter o Mandela que facilitou imenso essa, digamos que, reconciliação e até essa pacificação quase que zen, porque a própria figura do Mandela permitia que isso acontecesse. Era ideal, seria que cada país africano tivesse uma réplica, mesmo que imperfeita, mesmo que muito imperfeita, do Mandela para facilitar isso que propões. O título, a rasteira, acho que as pessoas ainda não perceberam que rasteira era dizer que esse guião tem um título, não é? As Amoreiras de Val, exato. E que eu já li o guião. Já deste o guião. E tem que dizer que é efetivamente um grande guião e espero francamente que o filme consiga ser produzido e que se faça cinema. Outra coisa. Mas só uma coisa, a vida, falando em Mandela, eu acho que toda a África, todo o mundo tem Mandela. Eu próprio dizia, eu não sou um santo, sou um homem a tentá-lo todos os dias. Se partimos o pressuposto que ele não era santo, porque ele não era, teve, tinha as suas, acabei de ler pela terceira vez Long Way to Freedom, Long Way to Freedom. Também aproveitei agora para fazer a segunda leitura e consequência da morte. E é de facto uma lição. É uma lição de vida. É uma lição. Depois de ler esse livro vemos que ele era imperfeito, só que ele fez essa imperfeição à força. Se nós todos tivemos consciência que somos imperfeitos e partindo desse pressuposto que somos imperfeitos e dessa imperfeição podemos fazer coisas boas, nós todos com a devida restância, com o devido respeito. Não somos, mas podemos aspirar. Mas pelo menos dá para contribuir, né? Pelo menos dá para contribuir e para somar juntamente com outros que tenham esse mínimo esse mínimo de vontade. Eu queria dizer outra coisa, interrompeste-me bem, para dizer o seguinte, fazes agora 25 anos de carreira este ano, pelo menos de forma pública e evidente. Não é pública. Não, eu ainda estou-me a lembrar da circunstância desse teu aparecimento como ator. Foi exatamente há 25 anos com uma série que era Café de Ambrês. Exato. Já naquela altura teve um impacto muito grande porque era das poucas vezes em que nós tínhamos tido a oportunidade de ver um africano negro com representação mediática, representando e fazendo parte de um elenco de uma série de televisão. Ainda que passando em África. São 25 anos, imensa coisa feita e o que eu te quero enfim perguntar é tem valido a pena fazer esse esforço por ti, pela arte e pela cultura? Tem valido a pena? Outra vez citando, tudo vale a pena quando o alma não é pequeno. E cavalo corre por gosto que não se cansa. cansa-me, cansa-me. Só que cada dia é um novo desafio e é o retemperar dessas energias quando uma pessoa chega a casa à noite olha e pergunta valeu a pena? No dia seguinte voltas a carregar as baterias voltas a ter ideias como essa como as Amoreiras do Vale volta a ter ideias e volta a querer avançar outra vez. Por exemplo, as Amoreiras do Vale estão em stand-by porque até agora procura de apoios para fazer o filme. Só que entretanto, por causa dos desafios, né? A curta-metragem que eu fiz, o Kunta, por azar, por infelicidade da vida, um dos atores morreu. E mesmo antes de ter a ideia as Amoreiras do Vale sempre tive a vontade de fazer uma homenagem ao Jaime Lopes ou ao Jaime Vichal porque ele participou de uma forma entusiasta de borla, grátis e foi um dos elementos aglutinadores do projeto Kunta. Foi muito importante no set porque alegrava todo mundo. Quase tempo que filmamos de noite. Ter que suportar oito atores que começam às oito horas da noite às duas horas da manhã ou tens um elemento aglutinador como o Jaime para refrescar as forças. Foi uma tira dinâmica. Exatamente, ou então afunda. E era a minha primeira experiência com atores e o Jaime foi muito útil. Então, queria muito fazer uma homenagem ao Jaime e eu estou a escrever o Guiau agora em que eu vou tentar fazer um grilha-film com muito poucos meios tentar fazer esse filme para ver o resultado. Depois, com esse fôlego desse filme, voltar talvez a carga para arranjar o financiamento para fazer as Amoreiras do Vale. A questão do financiamento é sempre uma é sempre um problema quando estamos a falar de teatro e estamos a falar de cinema de uma forma geral, mas mais ainda de cinema e teatro africano. Isso é óbvio e claro. Neste momento em que acontece que muitos países africanos começam a dar um salto econômico razoável que já começam a aparecer excessivos milionários africanos e instituições fortes possíveis mecenas. Como é que tu vês o aparecimento dessa gente? Achas que pode vir a ser interessante para a produção artística no continente de uma forma geral ou ainda não há sensibilização ou sensibilidade para as questões da cultura por parte das pessoas que são capazes de financiar projetos culturais e artísticos? Quer dizer, falar de sensibilidade faria de mim eu não posso falar em termos absolutos porque eu não conheço essa gente pessoalmente para saber se tem sensibilidade ou não mas é uma questão de ter acesso a essa gente poder explicar e mais do que explicar o conteúdo da ficção em si ou do objeto artístico como se queira chamar é o alcance que esse produto poderá ter é que ainda há vezes o teatro o cinema a dança a música como elementos por exemplo folclórico ou de diversão Diceste uma palavra muito engraçada que esse produto pode ter eu acho que essa linguagem é a linguagem certa que deve marcar a produção a produção artística e cultural nos dias dois mas corre eu tive que interromper que é para chamar a atenção dos ouvidos para esse detalhe é um produto que é um produto econômico porque esse produto depois gera também riqueza gera empregos gera trabalho e quando começamos porque depois isso tem a ver também com preconceitos que vêm de muitos anos viu-se os artistas como pessoas boémias sem responsabilidade econômica hoje em dia vê-se que não isso é uma área econômica como qualquer outra tem que ser tratada com a questão exatamente implica gestão implica aplicação implica 40 mil coisas que sim nós os ditos com muitas aspas artistas ainda não dominamos esses meandros porque é uma linguagem muito além do nosso cotidiano só que temos que depois juntar-nos com pessoas que percebam do lado financeiro e deixar claro que vai sempre influir no lado artístico juntar essas duas forças e com isso criar sinergia e criar valor e esse valor traz o que? traz prestígio estamos a falar cinema e política não vale a pena sentamos aqui tentamos aqui dar para o sol como a peneira Hollywood é um digamos que é o quarterback da política americana Hollywood não é uma coisa inocente não é Hollywood existe para passar de American way on life e tu vendes isso e inconscientemente o lado Hollywood por exemplo tem um amigo meu chamado Gegé Dede melhor dito uma vez foi visitar o sobrinho na Amadora e ele foi com a cunhada e o irmão foram comprar coisas para o miúdo e fazer compras para casa e o Cruz me com ele no bairro alto e ele estava assim um pouco macabuzio então o que se passa Dede foi para a Amadora para o continente comprar coisas e dissemos comprar fralda para o meu sobrinho qual é o problema? está um momento feliz de família não Anjo eu vou ver essas fraldas todas de repente pensei não há um único bebê preto mas quer ter a ver o teu sobrinho com as fraldas de bebê preto é que toda a publicidade são de bebê brancos e os bebê pretos também usam fraldas enquanto quem puder mandar por exemplo eu tinha dito que evitaria falar isso o Spike Lee fez três ou quatro filmes só com atores negros apresentaram de racista discriminador e se tu vês 60 a 70% das produções de Hollywood só tem em brancos e nós não chamamos que eles sejam isto, isto, isto enquanto o norte não perceber que esse mundo é redondo e que é diverso é diverso e é redondo e é redondo os pontos se beijam se tocam sempre é redondo estamos condenados a vivermos cá todos e não acharem que tem um direito divino e soberano para estarem cá e o resto tem que ver a imagem semelhaça deles como eles querem quando querem e começamos a dividir a terra como nossa uma das coisas perguntas a um miúdo isso vim numa reportagem do National Geographic do miúdo lá de Afganistão digo mal esta palavra Afganistão e o grande problema deles é a pouca representatividade que eles como país e como cultura como etnia como se queira chamar têm nesse mundo e criam não conseguem criar a representatividade não conseguem com um drama tremendo vou-te interromper enfim a coisa de duas semanas morreu-se tu a tolo e como sabes foi o grande teórico e teorizador dessa dessa enfim dessa reflexão sobre a representatividade do homem negro que teve sempre muito central em toda a reflexão dele mas acontece uma coisa engraçada o que estás a dizer agora se formos a pensar a pensar bem verificamos o que? que de facto Hollywood passa uma mensagem passa uma imagem passa um way of life e passa o ESP ou seja sobretudo a cultura dos brancos norte-americanos isto de facto é assim esta é a cultura predominante do Hollywood é aquela que é exportada mas no entanto eu estive a contar os filmes sobre temáticas negras realizados por negros e também por brancos que saíram para o grande circuito comercial no ano passado é que foram oito é que foram oito e qualquer um deles candidatos aos Oscars ou seja ninguém parou a pensar que ninguém se lembra de algo semelhante ter acontecido desde o The Battle Battle até os Doze Anos Escragos é uma coisa entre estes dois filmes há mais seis com essa temática de forma central como é óbvio para quem gosta de apreciar estes fenómenos de mass media mediatizados e da cultura de massas da cultura popular da cultura pop eu dei um para pensar e para chegar à seguinte conclusão e como é que as coisas podem ser relacionadas é o que estamos a falar de produtos que é já está percebido e já se percebeu que há uma emergente classe média jovem negra a vir ao de cima e que nos próximos 15 anos vai ser esse movimento vai ser muito muito ascendente e agressivamente ascendente e que no entanto já se começa a ver uma cena cinematográfica por exemplo num país africano mais populoso que é a Nigéria que é com o tal Nollywood mas o Nollywood já existe há quase 15 anos pois mas agora começa a ganhar uma dimensão pan-africana porque era um fenómeno muito restrito à Nigéria muito local mas que agora começa a estender-se aos outros países de língua do inglês aos países anglófonos da África e não só e não só pode-se concluir que há aqui uma reação do Nollywood e não querer perder essa potencialidade que existe num continente que está claramente em transformação como é o caso do continente africano claro não é em vão que aparece Odissalba a Chihuahua a Chihuahua a Lupita a Lupita a Nyong'o e outros mais por trás mesmo assim antes desses já houve outros que não é também inocente o Desert Washington ele aparecia e aparece por algum motivo não é mas esta nova vaza de produtos para aquele mercado começa a aparecer não é mais uma vez não inocente porque se deixarem a produção desses conteúdos em mão do outro quando eles forem tentar entrar vai ser muito difícil como quer se queira quer não os meios e o know-how eles ainda têm muito mais avantajado por mais organizado que seja a Nollywood não chega ainda a máquina que é a Hollywood não consegue não porque é uma indústria uma indústria fortíssima mas agora repara os grandes produtores de Nollywood estão em Los Angeles já estão e trabalham a partir dali que eu já sei que a dinâmica é muito essa e uma coisa outra coisa curiosa é que apareceu não é tanto apareceu uma série como Scandal produzida realizada realizada não mas guionizada por uma negra com uma atriz negra em forte em forte destaque aqui a Washington exatamente quer dizer de facto as coisas estão a mudar agora faz sentido mantermos um discurso defensivo relativamente às mudanças ou sermos proativos e tentar ser agressivos no nosso aparecimento temos que ser proativos só que o problema esse discurso defensivo aparece como quando tu reparas e das-te conta de que os meios é a mesma coisa vamos entrar numa corrida de fórmula 1 em que eles têm os monolugares super Williams Red Toro Bull com a minha admitada e nós temos um milhão e nós temos um complemento de peças então nós defendemos em vez de sermos proativos é o que eles fazem assim como os engenheiros fizeram o dinheiro está lá e o know-how está lá vamos enrocar-los para lá eles foram para lá e estão a aprender e desde lá produzem para a Nigéria vão procurar alocar meios financeiros para poder produzir na Nigéria e a coisa de 3, 4, 5 anos mais 3 que dentro da Nigéria começa a criar o fervor de criar o Star System para o que poder porque a verdade viu-se até hoje e há uma certa recusa uma certa resistência defesa dos ditos criadores africanos quem vende a África são os realizadores e é uma boa parte a não ser os novos realizadores que aparecem agora em África que começam a aceitar trabalhar com atores porque até aí era lá vi como ele foi quero retratar uma vida porque escrevo uma coisa que passa numa aldeia vou para a aldeia e adapto os camponeses sim muito essa imagem essa imagem muito natural então o que acontece por mais exótico que seja o filme fica só na fronteira do exótico sim fica só uma realidade quando a diversidade é muito maior que a realidade isso é verdade mas mudando um pouco de assunto acabaste por ter sorte indo ao teatro estás agora na Associação de Rio que é uma companhia de teatro vossa encenaram em novembro passado o Olso Inca pela primeira vez em Portugal e se ponho se calhar na própria lisefonia não creio que houvesse outras outras encenações do Olso Inca tentaram trazê-lo cá não foi possível isso é que seria um gozo tremendo ter aqui o Olso Inca que é nesse momento comunicador terrível mas foi por questão da agenda diferença de uma semana e agora em projeto têm um outro grande escrito sim estamos a adaptar Geração da Utopia do Pepetela e vai estrear no dia 1 de maio no Teatro da Barraca e pretendemos a seguir no dia 16 de maio iremos para Angola para o festival do Teatro da Língua com a mesma peça e estamos a ver se é possível também irmos com duas peças Geração da Utopia e Raça Forte Raça Forte do Sol Inca porque o elenco é o mesmo faz parte da associação Angelo isso foi rápido não foi? já já a conversa foi rapidíssima haveria e há imenso para conversar com Angelo Torres como é óbvio e evidente ele vai voltar espero que voltes com o outro pessoal da companhia para fazermos aqui uma festa primeiro para celebrar os teus 25 anos de carreira por acaso nunca contabilizei sim pela primeira vez tens amigos para isso para contabilizarem esse tipo de detalhes e depois também para apresentar a vossa companhia aqui antes de irem para Luanda e antes de estrearem a Geração da Utopia que é uma peça enfim o livro fantástico que é fantástico vou ficar na expectativa de ver o que é que vocês vão fazer com o livro não estraguem o livro estamos a tentar não estragar Angelo obrigado obrigado foi boa viagem sei que vais para São Tomé agora sim e foi bom ter aqui e teres feito esse sacrifício por estar aqui connosco é maio ficamos combinados que vens tu mais a sessão do Rio para falarmos de teatro e outras coisas combinado não saia daí já de seguida teremos o habitual olhar do Patrício Trovada à atualidade de regresso para dar continuidade à nossa emissão em conversa conforme normalmente com o Patrício Trovada vamos dar aqui uma olhada enfim mais ou menos profunda sobre alguns acontecimentos que marcaram a última semana enfim em São Tomé e Príncipe em África e no mundo há boas notícias há mais notícias e convém ter um olhar sobre as notícias Patrício Trovada boa tarde aqui na Bissau parece que dentro daquilo que é enfim que é o momento muita gente considera ser um momento delicado e um momento complicado há coisas boas a acontecerem soube-se agora com o recenseamento eleitoral que foi efetivamente um sucesso mas no entanto juntamente com o sucesso do recenseamento eleitoral já vão em 20 candidaturas presidenciais acho que isto é obra porque fica a faltar só duas para serem duas equipas de futebol eu acho que é qualquer coisa de verdadeiramente extraordinário só o PSG tem 10 candidaturas sobre estes dois temas o que é que se pode dizer penso que o que é encorajador é ver a afluência que houve que teve o processo de recenseamento o que quer dizer que eu presumo que vai haver pouca abstenção se as condições da campanha forem boas em termos de segurança daí que é já uma primeira vitória para a democracia e eu acredito que esse recenseamento que não se fazia já há décadas só vai reforçar também enfim o clarificar melhor a paisagem política da Guiné-Bissau quer dizer que agora temos uma base de dados que é fiável temos como eu disse há um bocado muita aderência eu espero que já isso representará fundamentalmente um primeiro passo positivo para o resto do processo 20 candidatos por enquanto é um sinal de dinamismo de esperança essa é simpática essa é muito simpática essa é muito simpática mas bom há candidatos e candidatos o que é preciso é que eu acho que isso irá se calhar acontecer não é que alguns candidatos depois de de algum realismo do contato com o terreno com as dificuldades inerenças a preparação de uma campanha irão se calhar procurar alianças com outros candidatos que tenham mais probabilidade de chegar até o fim dessa caminhada daí que não me preocupa tanto essa questão os programas também veremos de tudo não é veremos de tudo mas eu creio que temos aí três quatro grandes candidatos e é em tomos desses que tudo vai se resolver tudo vai se resolver com os mais fortes enfim nesta altura não se sabe bem se Carlos Gomes Júnior aparecerá forte ou não a questão do meu ponto de vista está muito complexa mas mesmo muito complexa para o atual presidente do PIGC ter que escolher dentro de dez candidatos sendo que três ou quatro deles são efetivamente muito importantes e fala-se já nessa altura da possível candidatura do presidente do presidente de transição do serifo em Almanos que ameaça candidatar-se quando o Pacto de Transição não o permite ainda assim ele insiste ou parece querer insistir nessa possibilidade quer dizer temos aqui muita gente já alguma dela forte outra enfim só ali está a fazer multidão está a atrapalhar claramente o processo vamos lá ver como é que a coisa vai correr na Guiné-Vissão mas por falar em candidaturas eu me sabia que a coisa também se está a colocar a coisa também se está a colocar para além de sabermos agora que a luta armada digamos que agora já se pode falar nisso que se intensifica nas zonas onde se supõe que esteja o senhor da cama em Maputo na cidade no reino enfim até agora da Frelim as coisas começam a complicar-se para além dos três candidatos oficiais mais ou menos oficiais porque foram lançados pelo Comitê Central se não me engano ou pela Comissão Política pelo Comitê Central parece que pode haver duas possíveis candidaturas rebeldes enfim dois ex-primeiros-ministros Luísa Diogo e Aires Ali ameaçam ou seja gente muito próxima deles ameaçam com candidaturas rebeldes isto é é bom para a democracia ou é mal bom o a Frelim tem o seu processo interno de primária não é e para designar os candidatos eu acho que na altura nesse momento particular digamos da vida política moçambicana candidaturas dissidentes na Frelim não é não são muito salutares eu penso que de facto reclamam que não quiseram abrir o processo de candidatura ou prolongar digamos assim a abertura desse processo para que mais candidatos pudessem concorrer eu confesso que eu não conheço bem todos os contornos mas por princípio as pessoas querem acusar o Gabuza de estar digamos assim a privilegiar os seus próximos políticos dentro da Frelim o que me parece também normal quer dizer Gabuza fez dois mandatos não é ao sair agora que ele quer deixar na direção do país e da Frelim pessoas próximas dele ou que ele quer manter alguma influência não será a primeira vez nós assistimos a esse tipo de situações agora candidatos dissidentes candidatos fora da Frelim eu penso que não é bom para a Frelim não é bom para a Frelim e a Frelim estar no poder e nesse momento particular de dificuldades com a Renamo não é bom para Moçambique mas eu creio que estamos ainda a tempo e o que é preciso é conservar a capacidade de diálogo e de negociação porque a Frelim tem muito mais a perder com essa digamos multitud de candidatos dentro e fora da Frelim sem dizer todos Frelim o que está em jogo é muito mais que isso para Moçambique daí que eu acredito que personalidades como Chissano a Graça Machel o próprio Gebusa e provavelmente também outras personalidades da sub-região devem convergir para digamos uma situação ou uma solução de mais equilíbrio e negociado da sub-região por quê? não estou a ver eu entendo eu estou a perceber mas isso é para as pessoas que nos estão a ouvir e a ouvir entenderem começam a questionar-se mas porquê que uma situação dentro da Frelim poderá vir em termos eleitorais a ter esse tipo de impacto regional? não sabe por que essa essa as eleições são cruciais sim é preciso entender que para além de uma forte solidariedade política dos regimes dessa dessa região ou dessa sub-região de momento ninguém está interessado na instabilidade da Moçambique não só em primeiro lugar os povos moçambicanos e nós sabemos que Moçambique tem aparecido como com um grande potencial econômico mas é preciso ver que ao lado de Moçambique existem outros países também que que tem esse potencial econômico alguns países que estão numa situação de enclave ou que tem algumas regiões cuja digamos a viabilidade econômica passa pela fluidez logística a nível de Moçambique daí que há muitas coisas que estão em jogo nós temos provavelmente a própria Zimbábue que está interessada agora que enfim o presidente Mugabe está com 90 anos e de uma maneira ou de uma outra haverá alternância Zimbábue que regressa hoje aos mercados internacionais nós temos a Tanzânia nós temos a própria África do Sul que depende energeticamente de Moçambique daí que e projetos que estão em curso de execução nomeadamente a nível da eletricidade para África do Sul daí que toda a gente está interessada em um Moçambique estabilizado e eu creio que isso vai levar de facto a que se acelere digamos assim os corredores para tentar fazer com que as brigas da Frelimo não chegam até digamos níveis desaconciliáveis até porque começa a ficar a sensação eu ouvi com muita calma uma entrevista com um professor sociólogo muito reputado em Moçambique deu durante esta semana o professor Castelo Branco ele diz uma coisa curiosa diz que dá mesmo muito a entender isto que é que pela primeira vez um candidato da Frelimo pode não ganhar as eleições presidenciais e com base em que dado os objetivos é que ele diz isto diz que é bom que a Frelimo perceba o que se está a passar nas quatro maiores cidades do país porque três delas já estão nas mãos do MDM do Davis Semango que vai ser obviamente o candidato do MDM acontecendo que Maputo esteve muito próximo de cair também para o MDM e o professor Castelo Branco não vai mais longe dizendo que efetivamente Maputo teria caído em condições normais ele não chega a ir mais longe mas sugere quer dizer e pelas contas dele ele que é um sociólogo e que é um estudioso desses fenómenos diz que um partido que seja capaz de ganhar as quatro câmaras das quatro maiores cidades é obviamente o seu candidato é obviamente um candidato muito sério a ganhar as presidenciais quer dizer se a Frelima parece separada e desunida e a dar sinais de conflitualidade interna as possibilidades de Davis Semango aumentam consideravelmente nesta altura não? Aumentam mas eu não creio que aumentam o ponto de enfim o povo moçambicano é que sabe mas Anambula Beiras sim sim mas sabe os povos pensam também primeiro a Frelima está bem implantada em Moçambique não só nas cidades mas também nas zonas rurais em segundo lugar seria muita coisa acontecer ao mesmo tempo não é? Frelima a perder as eleições de La Cama e a Rename a tentar digamos destabilizar pela via militar isso tudo ao mesmo tempo e o Davis Semango a ganhar eu acho que excesso de novidades excessos nos curtos passos de tempo de mudanças radicais eu diria que para um país como Moçambique saiu de uma guerra civil a Frelima um exército que é o exército da Frelima não se deu ainda a transformação realmente eu creio que é muita coisa ao mesmo tempo daí que o próprio eleitorado não iria tanto eu diria balancear desse lado o que é preciso tal como na África do Sul é provável que a Frelima irá reduzir digamos assim o seu score mas até lá acho que não o que é preciso é de facto que a nível da Frelima se resolve essa questão das candidaturas Frelimo que é um dos lions africanos como diz o business monitor internacional que fez agora um relatório e que inclui tanto Moçambique Frelimo não peço desculpas Moçambique e Angola nesse conjunto de países que enfim que tem um futuro económico muito interessante no continente e com os quais se deve contar para esse futuro enfim dando fazendo projeções de crescimento a média de 5 qualquer coisa 5.8 ou 5.6 ou 7 ou algo do género até 2023 o que dá aqui quase 10 anos de crescimento muito intenso e muito interessante projetam desta forma projetam dinâmica na economia muita dinâmica mesmo na economia mas aqui está a questão do risco que também fica lá claro que é a questão dos riscos políticos enfim de instabilidade e outro tipo de riscos políticos e para além disso também a questão das reformas que não conseguem ser feitas com a aceleração necessária para que a riqueza que está a ser criada seja melhor e bem distribuída esse é o panorama normal da África com 4 ou 5 exceções não mais do que isso sim sabe esses artigos são interessantes mas o que é verdade é que se nós olhamos há muitos países africanos que estão a crescer entre 4 e 6% mas perguntamos aos africanos se estão a sentir esse crescimento no dia a dia não estão a sentir da lista dos países nós temos países que têm ainda graves problemas de estabilidade não é? citaram a costa de Mafi que saiu de uma guerra civil e que ainda não está estabilizada temos a Nigéria que tem todos esses problemas que nós mencionamos e que continuam a nível do terrorismo e não só na lista temos temos países que são de facto países que conhecem já há algumas décadas não só estabilidade mas eu diria uma boa governação e um bom clima de negócios refiro particularmente ao Ghana e depois temos o Quênia com alguns problemas também e a Tanzânia e a Etiópia etc eu creio que para nós dos Palofi e da Cplp temos Moçambique e Angola que foram citados o problema não é só o crescimento não é? o crescimento sim mas o que é preciso é que esse crescimento se traduza realmente numa transformação a nível de setores da população que precisam de facto uma atenção particular para não trazer mais instabilidade nomeadamente instabilidade social crescimento sem diversificação da economia não é salutar e crescimento sem coesão social não é salutar daí que é preciso de facto para além desses anúncios desses números não é? olhamos muito por dentro o que é que se passa a nível desse crescimento e a estabilidade política é fundamental é fundamental a estabilidade política e a governativa de facto baixa muito o risco político de qualquer de qualquer país falando em sentir-se o crescimento africano o fato de ele não estar efetivamente a transferir-se para as camadas mais pobres mais desfavorecidas das sociedades das diversas sociedades começa a criar aqui um problema porque também associa-se ao crescimento exponencial da juventude no continente será acho que dentro de cinco anos também já projeções democráticas nesse sentido o continente mais jovem e de longe relativamente a outros se juntar-se esse crescimento e se não se juntar como dizias bem a coesão a necessidade de haver uma coesão social a necessidade de transferir-se a riqueza criada para o resto da sociedade o caldo com a juventude que está a crescer e que se está a informar o telemóvel é um instrumento terrível para os poderes hoje porque no telemóvel a juventude tem tudo o 4G tem absolutamente tudo inclusive é isso que nós estamos aqui a falar podemos ver até problemas graves mas sabe é preciso antecipar é preciso antecipar a política da Austrúz não é não é a melhor que se adapta quando temos de facto uma um potencial eu diria um ativo extraordinário que é termos um continente essencialmente jovem é verdade que é preciso políticas em direção da juventude fundamentalmente formação educação formação e abrir o espaço econômico para que haja oportunidades de emprego se os regimes não perceberem isso não nos restam muito muitas escapatórias não é não tem mais ou temos primaveras não é e cacimbos e outros a vir não é ou de facto temos o desaparecimento do Estado que é também uma via que alguns regimes preferem dizer bom laisser faire laisser aller que é deixar-se desenvolver o setor informal os jovens com muita imaginação e que se traduz depois pelo aumento da delinquência por uma série de atividades paralelas muitas vezes criminosas e essa questão de facto é muito muito séria nós temos nós temos países em que a capacidade dos jovens a montar esquemas de fraudes etc nomeadamente com a internet etc essa criatividade sabe que deve ser bem canalizada não é que pode ser vemos perfeitamente as grandes empresas às vezes darem emprego a uns hackers para poderem de facto explorar essa criatividade essa inteligência mas apola ao serviço de bem e não ao serviço do mal isso tudo existe em África existe em África eu creio que a juventude do nosso continente é algo bastante positivo mas é preciso organizar uma resposta por parte dos poderes públicos para que essa juventude seja aproveitada formada canalizada no sentido de aumentar a produção a produtividade e a competitividade do continente isso é fundamental senão essa juventude terá aquilo que terá revoluções que são saudáveis também que têm a sua justificação eu nunca vi uma revolução injustificável nunca é que não é que não há mesmo e é uma coisa que eu acho estranho em grande parte dos decisores políticos africanos é uma coisa enfim se calhar não há magias nem há passos mágicas para resolver isso mas que convinha ser considerado essa ideia do lecifer lecelle que de facto quer quase que desresponsabilizar totalmente o Estado permitindo que as elites que estão no poder acumulem acumulem e que de facto a riqueza não chegue lá abaixo acontece uma coisa que eu não entendo que é o seguinte deixar essa gente a sua sorte significa efetivamente retirar qualquer capacidade do Estado financiar qualquer tipo de política incluindo as sociais portanto admira-me imenso que o esforço ou tentativa de esforço não seja colocado violentamente nessa possibilidade trazer as pessoas para o formal trazer essa juventude e dar hipóteses dela ser criativa dentro da formalidade para financiar no mínimo o Estado para que ele possa dar respostas a necessidades básicas da população que no continente africano é uma desgraça é uma desgraça o que é que é a prioridade de alguns regimes manter-se no poder ou transformar as sociedades é manter-se no poder ora alguns regimes totalitários com carga repressiva imporam as pessoas para a ilegalidade com sempre a possibilidade de dizer você está na ilegalidade mas é uma digamos um ato propositado sim uma ilegalidade sem saída sem saída e nós vimos isso nos regimes da Europa de Leste no final do bloco soviético quase todos esses países eram países em que o grau de criminalidade era exponencial mas são países em que os serviços secretos eram os mais fortes do mundo sabiam o que se passava deixavam uma camada da população ir para a ilegalidade ir para atividades paralelas tiravam proveito dessa situação e davam um pouco mais de tempo aos regimes que já estavam no fundo à beira da implosão e é um pouco o que se assiste em alguns países africanos em que as pessoas estão debaixo de pressão o Estado não é capaz de corresponder nas necessidades básicas das populações mas o Estado com essa juventude criativa etc deixa de desenvolver é o informal são as mafias são as drogas é a corrupção ao nível mais baixo para deixar a corrupção mais ao nível para se ficar lá de cima falando nisso vamos falar um pouco sobre São Tomé e Príncipe porque esta semana assistimos a mais um pouco de crise sobre muita crise com o país a caminhar para eleições legislativas autárquicas e regionais o MLSTP-PSD o maior partido da atual coligação governamental apresenta sinais de fratura interesses do grupo estão a provocar divisão no seio da força política liderada por Jorge Amato o antigo líder do MLSTP-PSD e ex-primeiro-ministro Joaquim Rafael Branco ameaça abandonar o partido por causa de divergências com a atual direção é toda a estrutura de direção do partido e é toda a estrutura abaixo dessa direção eu não concordo com a prática que a direção vem assumindo eu não concordo com muitas das posições que a direção vem assumindo mas isso podia ser passageiro eu não acredito como não acreditam grande número de dirigentes da MLSTP da comissão política que já a mim pessoalmente foram várias vezes nós vivemos num mundo de muita propria foram ao meu gabinete em várias citações dizer para usar uma expressão popular Jorge Amato não dá o doutor Rafael Branco anunciou numa comissão política que vai criar uma tendência anunciou mas tendência não se cria como abaixo assinado tendência cria-se como administração de ideias como propostas concretas diferenciadas daquela que a direção que é que tem a maioria que é a direção legítima está a conduzir era preciso o doutor Rafael Branco apresentar as suas ideias à comissão política eventualmente ao conselho nacional ficar numa posição de minoria e sem espaço para o diálogo ou para expressar as suas preocupações e a partir daí evoluir-se para a tendência o doutor Rafael Branco anunciou mas no dia seguinte andou a distribuir papéis incluindo dando pessoas que não tem nada a ver com a MLSDP para recolher assinaturas isto não é tendência o que eu vou fazer com esse movimento é por um lado continuar a trabalhar no sentido que ele ganhe maior dimensão na esperança que ele ganhar maior dimensão leve a atual liderança a inverter a sua posição se isso não acontecer eu vou dizer não é segredo o que é que se vai passar eu vou reunir com esses apoiantes e vamos para a questão o partido não acedeu ao nosso pedido não mudou e eu vou pôr a questão claramente o que é que vamos fazer vamos voltar ao partido se a maioria dos meus apoiantes disser vamos voltar ao partido eu direi camaradas voltem ao partido eu não volto porque não acredito se disserem vamos formar uma força partidária assumirei essa responsabilidade eu pessoalmente disse ao doutor Rafael Banco o senhor é estudioso é trabalhador mas existem outros e aquilo que está a declarar prefigura duas questões ou o senhor está preparado para criar um partido ou o senhor está a criar um movimento eu Alcine Pinto disse isso ao doutor Rafael Banco na reunião do Conselho Consultivo e ele disse que não disse que não e eu vi o doutor Rafael Banco na entrevista cartas na mesa a dizer que se o MLSTP não lhe der possibilidade para servir Santo Meio Príncipe minha senhora doutor Rafael Banco é dos cidadãos que mais oportunidade teve de servir aos 20 e tal anos tornou-se membro do governo atingiu a postura posto mais alto da administração nesse país foi o primeiro ministro atingiu o posto mais alto do maior partido da república vem reclamar a possibilidade de servir o país Enquanto isso a maioria dos dirigentes do MLSTP PSD o maior partido da coligação que garante sustentabilidade parlamentar ao executivo já não deposita confiança no primeiro ministro depois de 14 meses de governação O MLSTP enquanto partido que tem responsabilidades no governo analisou na sua última comissão política o desempenho da governação e sendo um partido democrático não posso esconder assim que houve vozes colegas meus no interior do partido que puseram sob a mesa essa questão de uma possibilidade de se remover o primeiro ministro tendo em conta na ótica deles de que o desempenho não era melhor Quando já corriam informações que o governo de Gabriel Costa estava prestes a cair o MLSTP PSD segundo um dos seus vice-presidentes Alcine Pinto decidiu dar mais uma oportunidade ao primeiro ministro com eleições legislativas agendadas para julho deste ano o partido liderado por Jorge Amado está preocupado com o seu futuro devido ao mau desempenho do governo de Gabriel Costa O mau governo conduz necessariamente ao mau resultado eleitoral e então a nossa preocupação são as eleições não são as eleições independentemente das eleições nós não podemos descurar nós temos preocupação com eleições sim o MLSTP e os outros partidos têm preocupações com eleições sim por isso mesmo nós queremos que haja um bom desempenho da governação porque o mau resultado da governação afetará negativamente os nossos resultados Entrevistado no programa Cartas na Mesa da Televisão São Tomense o vice-presidente do maior partido da coligação governamental não esconde que muitos dirigentes do MLSTP PSD não estavam de acordo com a escolha de Gabriel Costa para o cargo de primeiro-ministro aquando do derrube do 14º governo constitucional Nós constituímos um governo depois da queda do outro nós tivemos no quadro das várias concertações encontrar uma solução de chefia do governo essa solução que nós encontramos de chefia do governo de um cidadão e dono não pertencente às as forças que integram e que dão sustentabilidade ao atual governo essa solução não foi de agrado e até hoje não foi de agrado de todos os militantes e de alguns dirigentes do partido a verdade seja dita Ainda assim Alcino Pinto admite que Gabriel Costa irá até o final da presente legislatura Um pouco de crise com a retirada ou a ameaça para ser mais exato da retirada de apoio por parte do MLSTP ao atual governo que é um governo de coligação a ameaça foi longe foi longe demais não consigo perceber enfim porque é que terá parado não é? Mas desde já digo que enfim também não sei porque que agora o MLSTP muito apressadamente vinha pedir eleições antecipadas isso já devia ter feito com algum tempo de antecedência não é? agora esperemos que o presidente marque as eleições o MLSTP quer ser rigoroso que peça ao presidente que marque eleições que é para tratar de mostrar o seu novo projeto ao país essa é a minha opinião sobre esse momento infeliz e suponho que todas as digamos que as hipóteses do MLSTP ser mal sucedido nas eleições legislativas quando elas houver quando ela quando ela houver ou quando ela existir ou quando ela acontecer se acontecer começa a cada vez a estar mais cético relativamente sobre esse cenário se acontecer tão cedo ou no tempo em que ela deve acontecer mas houver o Alicino Pinto dizer que se o MLSTP tiver mau score nas eleições que a responsabilidade é do autogoverno incluindo inclusive dizendo que o primeiro-ministro não é um primeiro-ministro escolhido pelo MLSTP a dizer claramente que era algo que não nunca teria sido dito em circunstâncias normais estamos a falar de uma coligação supõe-se que exista um acordo de coligação que obrigasse algum recato quanto a esses temas é verdade que Santo Meio Príncipe particularmente a Troika MLSTP PCDM DFM e o Presidente da República estão a inovar em matéria da ciência política nós realmente estamos a perder o nosso latim e é algo que não se percebe é algo que não se percebe está aqui um partido que já há 18 meses há 15 meses sustenta um governo são três partidos que sustentam um governo cujo primeiro-ministro foi imposto pelo Presidente da República mas concordaram com esse primeiro-ministro e que vem agora ao público dizer que se perderam as eleições é por causa desse governo e que tem já há quase uma semana na gaveta uma carta a retirar apoio confiança política ao Gabriel Costa mas que não conseguem tirar da gaveta e pôr na mesa mas vem ao público dizem que não têm confiança têm muitas reservas em relação ao governo se perdem as eleições é por causa do governo e que esse primeiro-ministro não é o primeiro-ministro deles bom isso é no mínimo ridículo primeiro mostra uma grande cobardia política e uma inconsistência para um partido que pretende governar um país quer dizer é preciso que as pessoas entendam que quando nós temos a delegação do poder popular para dirigir um país é uma grande responsabilidade é uma grande responsabilidade e no mínimo o MLSTP de facto faça essa crise que se alastra já há mais de três meses eu lembro que essa crise veio ao público já desde o mês de dezembro o MLSTP o presidente Pindacosta o PCD o MDFM deveriam de facto ir no sentido daquilo que o ADI tem reclamado já há muito tempo convocarmos eleições anticipadas não faz sentido já nessa altura exatamente o problema é que hoje há seis meses há menos seis meses do fim da legislatura eu penso que a dissolução já não é possível não é e não faz sentido agora o que precisa é dar-se uma data e nós temos que perceber uma coisa isso sim é que é necessário nós temos que perceber uma coisa e o país irá sofrer muito desse clima até a realização das eleições porque é verdade que a rotura está aí entre o MLSTP o PCD o MDFM e esse governo e o presidente da república não há confiança não há confiança as querelas vão continuar e o país vai sofrer com isso ainda até as eleições daí que eu acho que não devemos esperar nem atrasar nem um dia mais a data das eleições para que se resolve de facto esta situação e eu quero dizer muito mais hoje no mundo é que vivemos em um país extremamente dependente do estrangeiro essas querelas intestinas já estão afetando a imagem do país a nível internacional junto dos nossos parceiros que vão cruzar os braços também até a próxima eleição que seja a União Europeia que seja os Estados Unidos que sejam digamos mesmo as organizações internacionais multilaterais vão esperar as eleições porque não se percebe absolutamente nada daquilo que se está a passar a nível do executivo Santo Mense é muito grave e para eu diria corroar um pouco tudo eu quero lembrar que há dias Santo Mense foi convidado para estar presente nas comemorações dos 100 anos da República da reunificação daquilo que é hoje a República Federal da Nigéria e está aqui um primeiro-ministro cujos três partidos da Troika dizem que não têm confiança e que se desloca à Nigéria em representação do chefe-estado e que leva três elementos da Troika quer dizer dos três elementos um antigo chefe-estado com o presidente Fradig do MDFM acho que realmente perdemos noção de tudo e sobretudo a noção daquilo que é um Estado eu acho que Santo Meio Príncipe tanto presente na Nigéria se tinha que levar representantes da classe política deviam ser todos os representantes dos partidos com assento parlamentar e não a Troika e o Gabriel Costa que não é da confiança da Troika ir levar para fora essa imagem que não representa Santo Meio Príncipe e bastante confusa daquilo que é o nosso executivo nasci-me por um país obrigado Patrícia nasci-me por um país que está a ser difícil para o atual poder gerir a cooperação com este país e com as entidades deste país com a Nigéria hoje que falámos de teatro e cinema vou deixar algumas poucas dicas associadas a este tema a primeira dica um livro Os Intérpretes do Olso Inca enfim reeditado em Portugal em 1986 vale a pena ler o Olso Inca e uma segunda que é uma sugestão geral e genérica para não estar sempre a dizer livros DVDs e cinema e esse tipo de coisas se bem que tenha tido aqui um ator vou fazer uma vou exortar as pessoas a irem ao teatro e a verem cinema africano e a acarinharem obviamente os artistas africanos por hoje é tudo já sabe a atualidade e as notícias mais relevantes no momento tem sempre lugar garantido aqui na sua STPTV pode rever esta emissão em youtube.com barra canal STPTV e deixar nos seus comentários lá e também no nosso facebook .com barra STPTV já sabe temos encontro marcado para o próximo sábado eu sou Abelho Neto e esta é a STPTV a sua nova televisão e se você quer ver o que você quer ver e se você quer ver A CIDADE NO BRASIL 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 PEDER NO BRASIL Quemlia A CIDADE NO BRASIL Vamos construir um aeroporto Porquê aquele aeroporto que nós temos Acho que um empresário É isso que nós temos que fazer diretor com uma carteira Militado 30 grandes projetos, nós vamos gastar dinheiro ainda, vamos guardar dinheiro num banco comercial para render mais juros, mais dinheiro é melhor, eu até posso investir esse dinheiro, e posso pagar com juros mesmo daqui a 30 anos, olha começa a tirar a pedra, começa a tirar a pedra, a pedra vem e vai recogido, portanto não começa a me chatear não, estou a falar do projeto de bom para santo manco, está ouvindo? Muito obrigado senhor presidente, meu senhor deputado, estou por se sentar, ah senhor presidente, um ponto de ordem, é para dizer que esses dois meus colegas aí, são inexperientes, ladrões, bandidos, corruptos, querem dinheiro, outro quer comprar avião, onde é que viu aquele troquinho compra avião, outro quer dinheiro para depositar, o senhor quer dinheiro para depositar, mas é na sua conta, não é, no banco que o senhor é acionista, não é, não, o senhor, o senhor. Você vai me chamar de teatro! Não! Deixa eu te dizer! A cota é a coragem de a gente está discutindo, é isso! A gente não tem a demanda! Eu sou uma catéria de mim. Eu sou uma catéria de mim! Não! Ela pode ser fechada. Ela pode ser fechada. Ela pode ser fechada. Ela pode ser fechada. Um deputado entra na coisa com arma? Só malcriado! Estão começando a ofender pessoas. Senhor deputado, silêncio na sala. Nós estamos aqui e temos que ter disciplina. Já há 30 anos nós estamos aqui com o país e que mais não vai para frente. Nós temos que evitar essas características. Vamos aqui debater o problema, não aqui entrar em conflitos. Senhor presidente, não há necessidade de gente construir essa terapia. Há grande necessidade. Senhor, eu tenho boquita lá para você. Senhor, eu tenho boquita lá. Senhor deputado, não confessa. Senhor deputado, não pode ser. Senhor deputado, silêncio na sala. Senhor deputado, silêncio na sala. Ai, não tem boquita lá para você. Não tem boquita lá, não tem boquita lá. Eu tenho bocas que eu não entusiasmo. Não tem bocas. Eu tenho bocas que eu acho. Porque você não está jantar e não quer fazer isso. Tanto, não entra a bocas em refور e não quer responsabilizar. Eu tenho uma bocas que eu sempre falo. Não tem bocas que eu não entusiasmo. Se você não quiser eu me pairsar mesmo. Não tem bocas que você não liga. Não tem bocas de barcas e você não liga. Eu sou de acordo que tem que reforçar a segurança aí no parlamento, porque há cidadãos que dizem que são cidadãos vendidos. Eu tenho experiência na política, na minha vida política é feita de experiência. Eu já lambusei muitas coisas. Não há condições para nós continuarmos a sessão. Tendo em conta que a senhora entrou e interrompeu a reunião, vamos voltar a reunir na semana que vem. Portanto, a sessão está encerrada. Não, mas a estrada tem que ser feita. Não, mas a estrada tem que ser feita. É a reunião. Isso é uma estrada tem que ser feita. Transcrição e Legendas Pedro Negri